Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima e hoje vim de resenha maravilhosa desse Chipre da Natura, que é o Luna Fascinante, isso mesmo, desse Chipre floral. Vou falar tudo sobre ele, a projeção, a fixação, a evolução da fragrância, o que a fragrância vem trazer, qual a proposta dela, né? E você conhece o Luna Fascinante? Deixe para mim nos comentários o que você acha, quando você usa, tá bom? Deixa para mim nos comentários que eu adoro bater aquele papo com vocês, tá bom? Não se esqueça também do like, isso mesmo, se inscrever no nosso canal, que é cheinho de novidades, traz muita coisa boa aí para vocês, tá bom? Então, gente, gosto sempre de falar para vocês da Lecine, que é essa empresa que trabalha com decantes, que vem com borrifador, que é muito importante para você ter aquela experiência com a fragrância, né? A Lecine tem nacionais, importados, contratipos, você evita o Blide, né? Evita ficar comprando perfumes, às vezes nem gosta do perfume, então é melhor conhecer, não é mesmo? Então, bora lá para o site, deixo sempre passando para vocês, deixo aí o cupom, tá? E também deixo o link do site para ir direto para lá, tá joia? Então, vamos evitar o Blide, né, gente? Olha só, Luna Fascinante, tá? Vem nessa caixinha aqui, essa coisa linda, essa cor linda, né? Acho lindíssimo esse degradê. Gente, é um frasco, assim, maravilhoso, né? Que tem um borrifador divino, olha só, essa nuvem. Delicinha demais. Que perfume gostoso, gente. É um chipre floral, tá? Um chipre floral maravilhoso, que tem maracujá, tem bergamota, tá? Tem um frescorzinho de saída, tem muitas frutas tropicais. Tem notas florais, né, nessa saída aqui é fascinante. Tem cítricos também, né, na saída, como todos os chipres, né? Esse aqui é um chipre floral. Então, ele tem os cítricos, né? Como falo para vocês, na saída, todo chipre tem cítricos. No corpo tem flores, tem frutas, né? E de base, ele tem sempre o pacholi, né? E madeira, cedro, sândalo, né? Mas o pacholi sempre tem, tá, gente? Essa é a estrutura de um chipre. E os chipres, geralmente, gente, a gente tem que tomar cuidado com eles. Por quê? Às vezes você borrifa e sente aquele cítrico. Ah, não, não gostei do perfume. Os chipres, eles tendem a ter uma evolução diferenciada, né? Eles passam por várias etapas. Então, é bom você experimentar, colocar o perfume na pele, esperar a evolução, a secagem, ele evoluir, né? Então, assim, a nota vai se destacar mais, a outra menos. Então, você tem que dar chance pro perfume evoluir, ter a secagem na sua pele, pra você ver se você vai gostar ou não. Porque eles costumam enganar a gente um pouquinho, tá? São perfumes, geralmente, que não são muito lineares, né? Porque eles têm essas etapas pra passar, tá bom? Acho ele bem hidratante, assim, bem atraente, tá, gente? Não é hidratante, é bem atraente. Acho um perfume atraente, mas é um perfume que traz uma certa versatilidade, porque é um perfume leve, adocicado. Não acho na minha pele, gente. Ele não fica aquele perfume super doce, né? Ele tem esse doçor, sim, que a partir dos 15 minutos vai ficando mais intenso, né? Na minha pele. Porém, não chega a ser aquele perfume doce, que vai incomodar as pessoas, né? Então, ele traz, sim, uma certa versatilidade, porque é adocicado, né? Ele não é super doce. Ainda tem jasmin, né? É frésia, que é leve, aquosa. São flores brancas, mas aquosas. Tem a violeta, que dá uma certa veludada, um certo conforto na fragrância. Na minha pele não ficou atalcado, mas eu sempre lembro aí pra você que projeção, fixação, evolução da fragrância dependem muito de pele, né? Talvez na sua pele essa violeta pode, sim, se destacar mais e ficar um pouquinho atalcado, né? Eu não acredito que vai ficar muito, porque aqui ela não vem com intensidade. Ela não vem trabalhada de forma que fique intensa na fragrância. Então, assim, na minha pele ela realmente ficou mais aveludada, que traz, assim, um certo conforto. Você sente a fragrância confortável, né? Ainda tem a pataqueira. É um perfume, gente, com madeiras leves, madeiras que te abraçam. Então, assim, ele é todo aconchegante, ele é todo tranquilo, mas não deixa de marcar a sua presença, né? Não é perfume bobinho, não. É um chip bem estruturado, bem redondo, bem harmonioso, tá? Dá pra você ir pra festas, né? Sempre me perguntam quando usar, né? Dá pra festa, dá pro seu trabalho, dá pro seu dia a dia. Só não gosto de usar em dias muito quentes, né? Eu não acho que combina. Que combina. Eu sinto muito esse frutadinho, mas, obviamente, o que predomina aqui, gente, são as flores brancas, né? E as flores roxinhas também. Então, assim, elas predominam aqui nesse perfume. Então, frutadinho é só mesmo um leve, assim, dá uma leve opulência. Dá uma robustez pra esse perfume, né? Esses frutadinhos dão uma certa robustez. Mas eles não tomam frente, né? Eles não predominam como as flores, porque é um chip floral, né? Se fosse um chip frutado, ia predominar o quê? As frutas mais do que as flores, né? Mas como é um chip floral, então as flores predominam, né? São essas flores aí maravilhosas, né? O jasminha, a fresa, que são flores, a violeta. Então, assim, é uma misturinha de flores muito gostosa. Um buquê de flores muito gostoso. Acho que é um perfume, assim, como eu disse pra vocês, que dá pra ser usado sim no trabalho, né? Ele marca mais presença, você exagerando as borrifadas, né? Obviamente, ele fica um pouco mais intenso, né? Mas se você usar poucas borrifadas, você usa durante o dia, tranquilamente, você não vai, assim, incomodar as pessoas, né? Ele é um chip moderado, gente. Por isso que eu disse pra vocês, ele traz uma certa versatilidade. Não é um chip intenso como o Luna Intenso, né? Então, assim, é um chip moderado, tá? Ele é bem moderado, não vem com aquele patchouli super forte, né? Porque não é porque o Luna Intenso tem um patchouli, que esse aqui também tem, que é um chip também, que ele vai ser forte como o Luna Intenso. Não é isso. Depende da maneira que o patchouli vem trabalhado e depende da intensidade do patchouli. Então, como é um chip moderado, esse aqui vem bem tranquilo. O patchouli, realmente, assim, você sente mais um dry down dele, tá? Quando é secagem, quando ele já tá indo embora, né? Mas o patchouli marca a presença, sim, mas sem ser invasivo, sem atingir, né? Porque tem gente que tem um pouco de sensibilidade aí com o patchouli quando ele vem de forma mais agressiva. Como esse aqui é um perfume mais redondo, mais aconchegante, né? Então, ele não é nada agressivo. Não acho ele nada agressivo. Acho ele super moderado. Tem, dentro da proposta que ele tá, ele tem uma projeção muito legal, uma fixação também, fixou muito bem na minha pele, projetou, tá? Por volta, mais ou menos, de uma hora e meia, por aí. Depois ele vai ficando um pouco mais intimista, mas não fica tão rentinho a pele, né? Ele fica um pouco mais intimista. Não é aquele perfume chegar chegando, chegar com tudo, né? Aquele perfume que te anuncia, denuncia, não. Mas ele é um perfume que marca, sim, sua presença. As pessoas que chegam perto de você, elas vão sentir, com certeza, né? Como disse pra vocês, não precisa gerar nas borrifadas. Que ele marca, sim, a sua presença. Você sente esse chip bem estruturado, bem gostoso. É um perfume realmente que fascina. Falar pra vocês que ganho muitos elogios, tá? É um perfume que arranca elogios, sim. Porque ele deixa um certo rastro, né? Ele não chega abalando, te anunciando, não. Mas ele deixa rastro. Eu falo que ele é todo na medida, né? Não é aquele perfume que é extravagante, mas que ele tem um lado mais sofisticado, um lado mais elegante de ser, né? Chamar atenção, mas assim, na sua posição, sem ficar gritando demais. Será que vocês me entendem o que eu tô falando, né? Você fica ali, você chama atenção na sua, né? Não precisa sair gritando aí, né? Olha, ela chegou, não. Mas você tá ali, marcando a sua presença, né? Se impondo, a sua presença está impondo. Então, assim, é isso que ele faz, gente. Deixo você maravilhosa, cheirosa e fascinante. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse perfume. Se você não tem ainda, mas tem vontade de ter, ainda pensa em comprar, tá? Deixa pra mim nos comentários. Não se esqueça do like e se inscrever no nosso canal. Beijo!